Turma, nós temos uma sessão de membros no canal. E essa sessão de membros, ela ajuda a gente aqui a produzir mais conteúdo para vocês. Quem é membro tem algumas vantagens exclusivas, como vídeos exclusivos, como planilha, como alguns descontos, etc. E eu quero procurar estender um pouco mais essa ajuda que as pessoas também têm dado para a gente. Porque quando a pessoa é membro do canal, ela paga um valorzinho ali, um pouquinho, mas quando vai somando ali uma quantidade maior, ajuda a gente. Porque a gente faz viagens, a gente vai visitar outros criatórios, etc. E o custo todo é nosso. Isso aí, qualquer valorzinho a mais ajuda. E como eu sempre gosto de retribuir a ajuda que a gente recebe, às vezes muito mais do que eu recebo, eu retribuo. E eu vou estender para os membros do canal, vou dar um tempo para quem quiser também ser membro do canal, poder estar ajudando. Vou estender alguns benefícios extras. E o primeiro benefício que eu vou estender é um sorteio especial para todos os membros do canal, tá? Agora, no mês que vem. Então, nós estamos agora em junho, no final de julho, dia 31 de julho, não sei que dia que vai dar. A gente vai fazer um sorteio de uma chocadeira Brod Maia de 60 ovos. Por minha conta, né? Especialmente para vocês. Então, o que a gente recebe, a gente gosta de passar para frente também e ajudar. E, também, a gente vai sortear 10 N-Max. Olha só que prêmio bacana. Então, são uma chocadeira Brod Maia de 60 ovos e mais 10 N-Max. Quem vai participar? Todo mundo que é membro do canal, né? Ah, Rodrigo, mas eu vou ser membro só um dia e depois vou sair. Não tem problema, você vai participar, né? Mas você vai perder também muitos outros sorteios e outras vantagens que você tem. Porque ser membro do canal não é só ganhar uma chocadeira, não é só ter prêmios e etc. É apoiar o nosso canal, porque a gente está aqui para tentar levar o máximo de conteúdo de qualidade para vocês, tá? Levar um conteúdo sério, conteúdo com pesquisa, com informação importante e tudo mais. Visitando e ajudando vários criadores, como a gente faz essas visitas aí no Brasil inteiro. E ajuda as pessoas, porque alguém que tem um criatório e não consegue vender ainda, quando a gente passa lá e o vídeo pega lá 100, 200, 300 mil visualizações, muda a vida da pessoa. Caso aí, por exemplo, do Lucas ali de Paba, criador de Codona, que a gente ajudou e ele bombou de vender. O criatório PBS ali do Felipe também. Como diversos outros que a gente já foi. Virgínia lá de Birité, né? Que a gente foi lá, o vídeo dela deu 300 mil visualizações. Ela ficou muito feliz e vendeu demais. E diversos outros pessoas que a gente visitou e ajudou essas pessoas. E esse trabalho nosso é um trabalho que a gente... Vamos colocar assim. Não precisaria de estar saindo aqui do criatório, porque aqui eu tenho muito conteúdo, olha só. Bom, aqui tem muito conteúdo que a gente pode fazer. Tem galpão à vontade, tem raça à vontade, tem bicho à vontade. Mas é um trabalho que a gente, ao mesmo tempo, gosta de ajudar. Gosta de fazer com que os outros também recebam um pouquinho do que a gente recebe. Que é o carinho aí de quem assiste a gente. E o retorno financeiro também, porque querendo ou não, ninguém vive só de amor. E quando a gente passa, gera um conteúdo bacana. As pessoas gostam, peguem o contato para poder tentar comprar alguma coisa. Enfim, ajuda muito. E quem ajuda a gente, o membro do canal, vai ter essa vantagem agora. Dia 31 de julho, a gente vai fazer um sorteio bacana de uma chocadeira. Brode mais 60 ovos, mais 10 animax. E não é só isso não. Tem vários membros do canal que tem mais de um ano que já é membro. E esses membros do canal, todos que passaram de um ano, já está garantido um presente especial também do Criatório Neves. Um boné exclusivo do Criatório Neves, já mandou fazer. Deve chegar agora, daqui uns 20 dias, mais ou menos. Porque eles demoram em torno de 20 dias para fabricar. Chegando aqui, já vai mandar para o endereço dessas pessoas que já são membros do canal há mais de um ano. Já tem até a logozinha lá do Criatório Neves, a antiga, que é a vermelhinha. E turma, e quem que vai participar do sorteio da chocadeira? Todos os membros Criatório Neves Master. R$ 7,99 por mês, tá? E essas pessoas aí que participarem já estão concorrendo aí à chocadeira. A gente vai pegar o nome de todo mundo, tá? E já vai estar concorrendo. Ah, Rodrigo, mas eu já tenho um tempão que já sou iniciante. Eu não vou concorrer, não? Muda para o Master, né? Migra para o Master, você tem como migrar lá. Você vai ter outras vantagens, tá? Tem outros vídeos que é exclusivo também para quem é criador Master, lá como membro. Migra para o Master e você já vai estar concorrendo também a essa super chocadeira de 60 ovos do Criatório Neves. Bacana? Então quem apoia o Criatório Neves, agora mesmo vai ser apoiado. Beleza, turma? Um abração e até o dia 31. Tchau, 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 tchau.